Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila e hoje pessoal vamos jogar Hide and Prank. Pessoal, é mais um jogo dos mesmos desenvolvedores de Scary Teacher. E aqui pessoal, a gente tem que ir até o local que manda e a gente fazer a trollagem, né? Vamos lá! É pra gente dar um tapa no alarme ou uma buzina. Eu gostei desse negócio do tapa. Olha lá! Temos uma tapa na cara da professora. Vamos lá em nível 2. A gente tem que ir ali bem onde ela tá, ó. Mas eu não sei se é bom esperar ela sair. Ah, ela tá lendo? Mas ela vai sair dali, ó. A gente só não pode ficar no raio de visão dela, ó. Agora uma garrafa d'água ou esses alfinetes. Eu vou colocar bem o alfinete. E pessoal, perdi o vídeo. Não apareceu pra mim o vídeo. Realmente ficou tela preta. Mas realmente era o alfinete. Vamos lá, pessoal. Aqui a professora tá na sala aqui do lado. Mas a gente tem que chegar aqui bem aqui no gorila, ó. A chave ou luva de boxe. Pessoal, a chave tá muito na cara, não tá não? Vamos de luva de boxe? Que isso? Ih, gente! Ela nocauteou o gorila! Então tá, né? Não era isso, não. Era realmente a chave. O que eu achei que tava muito na cara... É o que realmente era, ó. Soltou o gorila! Nossa! Nossa! Acabou com a vida da professora! Vamos pro nível 4. Gente, essa salinha aqui não é uma salinha da casa dos Scare Robber? Gente, eu não sei pra onde que tem que ir. É bem aonde a professora tá. É bem pra lá mesmo onde ela tá. Mas a gente conseguiu chegar aqui, ó. Agora, batom ou máquina de barbear? Vamos essa máquina aqui, ó. Ela tá passando isso no rosto inteiro. E aí, vai tirar a sobrancelha? Não! Ela passou no cabelo! Mas por que que ela tava passando uma máquina de barbear no meio do rosto? Como assim, gente? Bom, esse aqui... Ó, a gente tem que chegar aqui, ó. Vamos aproveitar que a professora tá bem de boa ali, ó. Aqui tem um botão de parar ou uma chave de fenda. Olha a chave de fenda pra gente dar uma trollada ali na máquina, né? Olha lá! Acelerou o negócio! Olha isso! Não adianta dar tapinha não, professora! Não quer exercício? Toma exercício! Vai perder caloria, querendo ou não. Vamos lá, pessoal! Nível 6! Ai, eu tenho que ir bem pra ali mesmo onde ela tá. Olha! Uma arminha de dardo! Uma roupa vermelha... Gente, essa roupa vermelha tá suspeita. O touro! Ai, ela vai... Ela vai se dar bem! Não, não deu, não! Eu achei que ela fosse conseguir, gente! Nossa, salto tomando coice! Coice não, né? Chifrada! Vamos lá, nível 7! Não sei ainda pra onde eu tenho que ir, nem onde a professora tá. Ah, a professora tá ali! Ah, e eu tinha que vir pra cá mesmo. Vamos lá, hein? Óleo ou fósforo? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Não, não é fósforo, não! É aquele negocinho de bateria, né? Puta um óleo! Acho que ela vai escorregar nesse óleo. Olha o namorado dela! O Francis fez uma participação especial ali, ó! É isso mesmo, ó! Mas ela... Eita! Nossa Senhora! A cabeça dela no meio da bateria! No meio dos pratos da bateria! Professora... Ih, ela tá vindo bem pra cá! Gente, o que que é essa estrela aqui? Que estrela muito doida é essa ali, gente? Ó, um sanduíche de pimenta! Ou um pedaço de bolo? Um sanduíche de pimenta! Eita! Ele tá quase o próprio morto-vivo ali, né? Mas tá bom, vocês viram? A cara estranhíssima dele! Pegou tão fogo que queimou a cara da professora, né? Gente! Opa, professora! Ela tá aqui e eu ainda não sei... Onde que... Ah, vim no lugar... Ah, tá bem na vibe meio Halloween, né? Ó, livro de feitiço ou uma máscara assustadora? Eu vou botar a máscara assustadora... Apesar de que não sei se isso vai assustar ela não... Ai! Tá bom! Tô pra na frente ainda! Ela não liga pra essas coisas... Ela não tá nem... Gente, eu tô indo como se não houvesse amanhã... E ela tá bem ali, ó... Opa, 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 opa... Vamos lá, hein? Livro de feitiço! A gente voou na vassoura! Tipo Harry Potter! Vamos lá, hein? Nível 10! Pessoal, a gente tá no banheiro dela... Ainda não sei onde ela tá... Nem onde é pra gente ir... A professora tá ali... Opa! Tô no lugar certo! E aí, morcego ou poção mágica? Poção mágica... Morcego, ela vai gostar do morcego... Ih, gente! Ele virou abóbora! A professora toma um susto com a abóbora... Nossa, ele ficou agressivo, né? Então tá... Nível 11! Vamos lá, pessoal! Tá cheio de abóbora... A gente ainda tá bem... Bem no climazinho Halloween aqui... Opa, opa, opa! Vim pro lugar certo! Um Goblin... Ou um ventilador? Um ventilador! Ela não vai ter medo de Goblin, gente! Não vai! Nossa, ventilador potente é esse! Pessoal, eu moro no lugar quente! Eu bem a querer um ventilador desse! Nível 12! Não, não é pra cá! Opa, ela tá bem ali atrás! Aqui, ó... Aqui, ó... Que a gente precisa ir! Um dardo... Ou um blower! É aquele negócio de soprar folha, não é? É! Eita, pessoal! Ela tá na mira do dardo! Dependendo de quem, né? For mirar, ela se deu muito mal! Nível 13! Gente, essa é a casa dos Scare Hover, né? Não é a casa da Scary Teacher que a gente conhece! Opa! É aqui mesmo que eu tenho que ir! Vamos lá! Poeira mágica ou uma bebida borbulhante, né? Vamos botar essa poeira mágica aqui? A gente colocou dentro de uma bebidinha! A rolha... Então, tá, né? Vocês viram o tamanho que a rolha ficou? Gente, a rolha é enorme! Nível 14! Opa, a professora tá bem aqui, né? Vamos lá! Bomba mágica ou... Gente, bomba mágica ou aqueles fios de marionete! Fios de marionete que eu fiquei bem curiosa! Eles estão dançando! Acho que deu ruim pra mim! Eles parecem estar se divertindo! Não sei, mas parece! Não! Deu certo! Pareceu errado, né? Enfim! Ah! Não, 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 não! Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim! Não dá tempo de correr, gente! Dá tempo de correr, não! Entrou na luzinha vermelha? Já era! Não tem mais o que fazer, não! De novo? Pessoal, eu levei 15 fases sem ser pega! Na hora que eu fui pega uma vez, eu tô sendo pega várias vezes, né? Vou pra cá porque eu ainda não sei pra onde que eu tenho que ir pra cá! Vamos lá, hein? Um abridor de vinho ou uma garrafa d'água? Eu não sei, gente! É a mínima ideia! Vamos botar aqui esse abridor de vinho! Ih, ela vai beber um vinhozinho! É! Ajudei a professora! Não era a minha intenção! Realmente não era a minha intenção! Ai, vamos lá! Vamos lá de novo! Agora é uma garrafa d'água! Pra cair! Pra escorregar! Dentro da geladeira e congelar! Dizem que se você molhar uma garrafa antes de botar no congelador, ela congela mais rápido, né? Gente, ela virou uma pedrinha de gelo! Então tá! Nível 16! Vamos lá! Eu tô indo como se não houvesse amanhã! Não adianta vir pra cá que não tem nada! Gente, eu não sei onde ela tá não, hein? Eu tô indo! Ah, ela tá lá em cima! Opa! O que é isso aqui? É negócio de pintura, hein? E é isso? Um sticker? Ou um pincel? Vamos botar um sticker? Ah, gente! Tem uma fase da Sky Teacher que a gente faz isso com ela, né? Ela realmente não gosta! Tá lá! Apavoradíssima! Vamos lá! Nível 17! Opa, professora! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Corre! Eu não sei nem onde... Aqui! Aqui, aqui, aqui! Eita, gente! Semente ou tesoura? Semente ou tesoura? Semente ou tesoura? Semente ou tesoura? Semente! Tem até a música, né? Semente, 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 semente! Tem, gente? Esqueci qual é o nome do... Armandinho! Cresceu a planta, gente! Se deu mal pra caramba! Então, vamos lá de novo! Peraí! Ela tava aqui, mas ela voltou! Então, isso quer dizer que a gente pode ir por aqui de novo! Não é a semente! É a tesoura! O que que a gente tá cortando? Um fio? Ih! Vai tomar uma... Corre! Da venda dela! Olha lá! Nossa senhora! Então, vamos lá! Nervo 18! Ela tá vindo pra cá? Não, não tá vindo pra cá! Não sei ainda onde é pra vir, mas... Opa, opa, opa! Aqui, 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 aqui! E aí, gente? Luva ou bola de basquete? Eu vou na bola de basquete! Tem um... Um boneco de neve ali? Ih, gente! A gente ajudou ela a destruir o boneco de neve! Não era essa a minha intenção, não! Mas tá bom, né? Opa, dá tempo? Deu! Vamos lá! Luva de boxe! Luva rosa! E aí, gente? Ela congelou a mão? Ou o boneco não era de neve? Era de alguma outra história? Bom, nível 19! Ih, gente! Deu uma travada aqui, Mas já destravou! Opa, ela tá aqui! Ela tá aqui! Ela tá aqui! Ela tá aqui! Gente! Eu ainda não... Ah, opa! Aqui, aqui, aqui! Ih, gente! CD de música? Ou bateria? Bateria! A gente colocou a bateria no robô que puxou ela pra dançar! Só que ela não tá curtindo não, hein? É, realmente! Depois de você ir de cara pra parede, nem eu ia gostar! E pessoal, pelo jeito, são só essas fases mesmo! Porque voltou pro nível 1! Então, pelo jeito, a gente zerou o jogo! Então, eu espero que vocês tenham gostado! Se gostou, cliquem em gostei! Eu gostei bastante desse jogo aí! Devia ter mais fases! Pessoal, se inscreva no canal! Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham! Até o próximo vídeo e tchau!